Neste vídeo sobre Autodesk Inventor, nós vamos aprender a utilizar o Design Accelerator para poder fazer o projeto de um par de engrenagens. Então, aqui eu vou mostrar como é que você vai desenvolver esse projeto, fazer os furos para condicionar os eixos e também a localização da chaveta. A gente não vai se preocupar com o dimensionamento do eixo e com o dimensionamento da chaveta. A gente vai apenas montar e mostrar como é que faz isso daí. Então, aqui nós vamos fazer um novo, uma nova montagem. Então, nesse caso, a gente vai usar como montagem. Aí nós vamos na opção Projeto. A gente vai vir aqui em engrenagem reta. Essa engrenagem que nós vamos fazer vai ser uma engrenagem reta. Dou um clique aqui. Ele vai perguntar se você quer salvar. Você precisa salvar a montagem antes de começar a fazer o desenho. Então, eu vou chamar aqui como dentes retos. Então, eu vou colocar aqui como ECDR. ECDR underline 1. Vou chamar isso daí. Então, salvei. Ele já vai abrir a caixa de diálogo para você poder fazer a configuração do seu par de engrenagens. Então, aqui ele vai trazer um projeto em função de módulo e número de dentes, número de dentes, distância de centros, correção da unidade e módulo. Nesse vídeo, nós vamos ver o que? Módulo e número de dentes. Então, a partir de um módulo e número de dentes, você vai fazer o projeto da sua engrenagem. Então, aqui eu estou selecionando um módulo de 4 milímetros, uma distância entre centros de 150 milímetros. A engrenagem 1, ela vai ter 22 dentes, com uma largura de 40. A engrenagem 2 tem 53 dentes. Eu vou aumentar essa largura aqui para 40 milímetros também, para poder ficar coincidente com a engrenagem 1, coroa e pinhão. Depois disso, nós vamos lá na planilha de cálculo. A gente pode selecionar aqui a norma para poder fazer o cálculo da engrenagem. Eu vou deixar selecionado como essa norma aqui da Associação dos Fabricantes de Engrenagem. Eu vou colocar aqui uma potência inicial de 3 kW. Essa potência vai estar na primeira engrenagem. Ela vai ter uma velocidade de 1200 RPM. Um torque já calculado pelo próprio Inventor, de 23873 Nm, com um rendimento de 0,97. E você pode alterar esse parâmetro aqui também. Estou selecionando o material aqui para a engrenagem 1 de ferro fundido classe 40. Engrenagem 2, o mesmo ferro fundido de classe 40. Se você quiser alterar o material, você vem aqui e faz a opção e escolhe aí dentro da tabela qual material você quer trabalhar. Pode ver que tem um monte de materiais que já são cadastrados dentro do Inventor. Então, eu vou manter aqui o ferro fundido classe 40. Ferro fundido classe 40. Ele já traz as propriedades desse material. E a quantidade de horas, a vida necessária que foi colocada para isso daí. Então, aqui colocou uma vida aí de 10 mil horas, aproximadamente. Feito isso daqui, nós vamos pedir para o software calcular. Então, ele já calcula e já traz ali os elementos com relação às engrenagens. Então, aqui os coeficientes de segurança com relação à fadiga e com relação à flexão e desgaste. Já traz os resultados com relação à força tangencial, força radial e força axial. Então, aqui nós já temos todos os parâmetros estimados para o cálculo da engrenagem. Então, com isso, feito o cálculo, posso vir aqui. Ele também já traz ali as outras dimensões para esse cálculo aí. Aqui, ele dá umas opções para você poder fazer uma verificação do cálculo, mas não tem necessidade sobre isso daí. O cálculo já foi executado. E aqui a gente vai dar um ok para poder aceitar o que foi feito. Observe que ela já traz aqui na tela. Eu vou afastar para vocês poderem ver. Vou colocar aqui. Vou aceitar essa condição. Então, ele já traz aí o par de engrenagem já montado dentro da tela. Com isso, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos fazer alguns ajustes aqui. Então, eu vou selecionar aqui essa vista. E vou fixar aqui para ela poder sempre estar ajustada de acordo com o que a gente tem. Eu prefiro trabalhar nessa condição. Então, na árvore de projeto, ele já traz todas as condições que foram elaboradas aí pelo próprio software, com relação ao design accelerator. Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai dar uma melhorada nessa engrenagem. Como? Primeiro, nós vamos fazer um rebaixo aqui. Como ela tem 40 milímetros, vamos fazer um rebaixo. Como que a gente faz isso? Venho aqui com o botão direito sobre a engrenagem. Dou um duplo clique. E vou pedir para fazer o que? Para poder fazer uma edição. Então, edição, vou lá iniciar um esboço 2D nessa face. Vou aproximar aqui, vou fazer um círculo. Esse círculo aqui, eu vou colocar com 160 milímetros. Eu vou retirar a massa desse material. Nesse, aproveitando o círculo ali, vou fazer um furo aqui de 40 milímetros. Então, isso aqui eu já montei o furo e o que eu vou fazer de rebaixo? Encerro esse esboço. Vou lá em extrusão. Como eu vou retirar o material, eu seleciono a opção cut. Essa retirada de material aqui, eu vou fazer com 10 milímetros. Selecionei a região que eu vou fazer essa retirada de material. Vou dar um ok. Então, ele fez lá uma retirada de material. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, dou um duplo clique aqui. Vou iniciar um esboço 2D. Mesma coisa. Um círculo. Pode ver que ele já aparece o primeiro círculo ali já montado. Que é o círculo que eu já tinha feito anteriormente. 40 milímetros. Vou fazer o outro círculo aqui. Ele também já vai apontar como vermelho ali. 160 milímetros. Então, ele fica coincidente com o que foi feito anteriormente. Encerro esse esboço. A mesma coisa. Vou lá em extrusão. 10 milímetros. Vou retirar material nessa direção. 10 milímetros. Dou um ok para poder aceitar. Ele também já fez a retirada de material. Com isso, nós podemos fazer o que? Nós podemos fazer o chanfro aqui. Nessa peça. Vamos fazer um chanfro. Então, eu vou lá na opção de chanfro. No módulo 2D. Módulo 3D. Então, eu venho aqui. Vou fazer um chanfro de um milímetro e meio. Onde eu vou fazer? Nessa região. Vou virar a peça. E vou fazer um chanfro nessa parte aqui também. Ok para poder aceitar. Então, pode observar que ele já fez um chanfro aqui na peça. Vou fazer um fillet. Ainda estou no módulo 3D. Vou fazer um fillet de um e meio também. Onde eu vou fazer nesta linha. Vou virar a peça. E vou fazer nesta linha aqui também. Então, ali eu fiz os dois fillets. Tanto frontal quanto traseiro. E um chanfro também. Com isso, eu vou fazer agora um furo. Esse furo aqui. Eu vou pegar ali um círculo. Também centrado. Vou fazer um furo aqui de 25 milímetros. Eu fiz um furo de 25 milímetros. Vou encerrar esse esboço. Vou lá na extrusão. Vou retirar material desse furo. Seleciono a opção aqui de retirada de material. Em toda a sua largura. Dou um ok. Ele já fez o furo para essa engrenagem. Agora, vou fazer um novo esboço. Aqui na frente também. Esse esboço eu vou desenhar um retângulo para poder fazer a chaveta. Então, eu venho aqui no retângulo. Centro e um ponto. Então, o que é o centro e um ponto? Venho aqui. Seleciono o centro do retângulo. E puxo. Para eu poder ter a dimensão que eu quero. Então, nesse caso aqui. Eu vou fazer um retângulo de 10. Com uma altura de 4 milímetros. Encerro esse esboço. Pode ver que ele apareceu o desenho ali. Vamos ter que fazer uma extrusão. Mesma coisa. Retirada de material. Selecionei a retirada de material. Seleciono lá a geometria. Também tudo. Ele vai fazer o corte. O furo total ali. E a gente vai conseguir observar. Que a chaveta também já foi feita. O alojamento para a chaveta. Tanto para o furo do eixo. Quanto para a chaveta. A mesma operação você pode repetir aonde? Você pode repetir nessa. Nesse pinhão. Então, vou lá. Botão direito. Iniciar esboço 2D. Onde que eu vou fazer esse esboço? Vou fazer aqui. Nessa outra engrenagem. Vou pegar um círculo. Esse círculo aqui. Ela já está com 95. Vou fazer uma retirada de material aqui com 60. Então, retirei o material aqui com 60. Vou colocar um outro elemento aqui. Com 40 milímetros. Para poder retirar material. Encerro esse esboço. Extrusão. Retirada de material. 10 milímetros de espessura. Seleciono onde eu vou retirar esse material. E dou um ok. Mesma coisa. Faço na parte traseira da engrenagem. Então, iniciar esboço 2D. Aproveitando que ele já traz as condições que ele estabeleceu anteriormente. O furo. Ali com 40. E a outra. O outro círculo que foi feito. Que já traz ali com 60. Mesma coisa. Encerro esse esboço. Vou lá em extrusão. Retirada de material. 10 milímetros. Seleciono o que eu quero retirar material. Ele vai fazer o rebaixo para essa engrenagem. Então, com isso daqui. A gente pode fazer também o furo ali. Vou iniciar o esboço 2D. Vou fazer o furo agora nessa engrenagem. Para o eixo. Para ele ser localizado ali. Então, seleciono ali um círculo. Eu vou colocar aqui um eixo com 25 milímetros. Encerro o esboço. Vou lá em extrusão. Seleciono a parte que eu vou extrudar. De novo. Eu vou retirar aqui tudo. Porque agora é um furo para eixo. Então, ele já fez o desenho para o furo do eixo. Vou novamente aqui iniciar o esboço. Selecionar a face. Mesma coisa. Eu vou fazer o rasgue de chaveta. Usando um retângulo centro. Olha lá. Centro e um ponto. Então, centro. Ele está localizado aqui. Então, vou fazer aqui. 7 por 3. Encerro esse esboço. Vou lá em extrusão. Vou fazer uma extrusão retirada de material. Tudo. Neste retângulo aqui. Então, opa. Seleciono errado. Cancela. Vou fazer uma retirada de material. No retângulo. Deixa eu aproximar. Tudo. Ele vai fazer em toda a engrenagem. Então, aqui eu tenho ela montada. Já na condição que eu estabeleci através do parâmetro de projeto. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não esquece de deixar o seu like. Fazer a inscrição no canal. E acompanhar os outros vídeos que nós estamos fazendo. Com relação a esse curso de Autodesk Inventor. Até o próximo vídeo.